Ai, mas eu vou pra cabelinho, meu Deus, eu vou pra cá Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião Eu disse, os loucos sabem Só os loucos sabem Disse, os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade C'est bom